Olha só, está aberta a temporada de contratações para o fim de ano. A expectativa é de que sejam abertas mais de 1.500 vagas no comércio da região. A Joyce está desempregada há quatro meses e veio nessa loja de roupas em busca de uma oportunidade para a vendedora. Por já ter experiência na área, ela está otimista para conseguir uma vaga. Eu tenho mais facilidade na venda e porque eu também já trabalhei em lojas, já tenho mais experiências mesmo nessa área. Assim como ela, muitos outros desempregados querem aproveitar as contratações temporárias de fim de ano para voltar para o mercado de trabalho. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, algumas lojas já estão contratando. Mas as ofertas maiores devem aparecer em novembro e dezembro. O mês que mais contrata é o mês de novembro, porque já está alinhando para o Natal. E agora um diferencial. As lojas antigamente, elas não exploravam muito o mês de janeiro, que é um mês de muita troca. É um mês de até pessoas que acabam na verdade vindo, passando promoção, ver se tem alguma promoção de produtos que ficaram mais baratos. E as lojas estão fazendo pós-venda muito legal. A pessoa chega para trocar, às vezes, um produto de R$ 20, acaba levando um produto de R$ 100. Por quê? É mérito do vendedor, do patrão, que incentiva com que o bom atendimento e o pós-venda. Segundo o levantamento do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, devem ser contratados 1.550 trabalhadores temporários para o fim de ano. O número parece positivo, porém representa uma queda de 3% em relação aos 1.600 admitidos em 2017. Mas a expectativa do Antônio, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Pinda, é de que a cidade vá na contramão desses números. Nós vamos ter um número de empregos temporários maior do que o do ano passado, em torno de 10%. Nós vamos ter esse crescimento aí. O trabalho temporário é uma fase de teste para o candidato que não precisa ter necessariamente experiências. No comércio, além do salário, é possível ganhar mais com as comissões e as horas extras. Mas para conseguir uma vaga como essa, é necessário seguir algumas exigências. Primeiro passo, passar nas lojas, vir aqui na CIP. Nós temos um banco de dados que as pessoas possam trazer o currículo, que a gente encaminha para os comerciantes. Fora isso, também visitar as lojas, colocar no currículo aquilo que ela é especialista. Mesmo que não seja especialista, coloque assim, olha, eu tenho muita força de vontade de trabalhar na área tal. Tenho, como é que se diz? Tenho a experiência, é pequena a experiência nisso daqui, porém a minha força de vontade para poder aprender é muito maior. Ser sincero. Chegar, olhar no olho do patrão, conversar com ele, explicar que você está muito afim de aprender e levar a sério aquilo. Que para você não é um serviço temporário. Você quer que aquilo se torne definitivo. Nessa loja de sapatos de Pinamonhangaba, o gerente ainda estuda quantos funcionários ele vai precisar contratar. Mas de uma coisa ele tem certeza, das admissões temporárias surgem contratações efetivas. Todos os funcionários que são contratados e passam por um período de experiência, eles são avaliados e os que se sobressaem com certeza são contratados, efetivados. Porque nenhuma empresa vai dispensar um bom profissional. Então se ele se mostrou um bom profissional, pessoa de qualidade, com certeza vai ter uma vaga, vai ter uma chance efetiva na empresa. E é exatamente essa a intenção da Joyce, mostrar um bom trabalho para conseguir uma vaga definitiva. Aí, para cima, dar o meu melhor de mim, sabe? Para cima, ter boas vendas e é isso.